E a gente começa o programa de hoje falando sobre a importância de chegar o cisco nos pés de café. Matéria orgânica que fica acumulada após a colheita. Veja como deve ser feito o manejo e quais são os benefícios para a planta. Folhas, galhos, terra. Aqui nada se perde, tudo se transforma. E transforma e é um aliado eficaz que ajuda a manter o solo úmido. Não é de hoje que Fernando faz a chegada do cisco. O manejo já faz parte da rotina do agricultor. Todo ano, assim que termina a colheita, ele esparrama o cisco para debaixo da saia do café. Já tem cerca de 10 anos que eu já adotei essa prática. Antes da colheita, a gente faz a retirada da sujeira debaixo do pé de café para realizar a colheita. Terminando a colheita, eu venho com a roçadeira e faço a chegação do cisco. Um manejo comumente feito após apanha e que, segundo o engenheiro agrônomo da EMATER de Varginha, não vem sendo praticado por conta do custo. Só que, de acordo com o seu Luiz, por conta da seca dos últimos meses, tem se tornado frequente entre alguns produtores. O motivo? Está visível no solo. O cisco mantém a matéria orgânica e a umidade. Essa é uma operação que faz parte dos tratos culturais da lavoura. E há muito tempo isso deixou de ser feito, por causa do uso de herbicida. Mas com a vinda da seca, mudança climática, a planta precisa de umidade. Aí essa operação, nesse produtor aqui, voltou a utilizar ela. O que é? Ele pega a matéria orgânica, põe debaixo do pé de café, isso tem umidade e ameniza a seca. Tanto ameniza que nós podemos ver essa florada aqui exuberante. Para fazer a chegada do cisco, você pode fazer de duas formas. Ou com o enxadão, que aí você vai levar muito mais tempo e vai ser mais difícil de você chegar a esse cisco ali debaixo da saia do café. Ou com o trator, com uma roçadeira ecológica. Aí como esse cisco já está no centro da rua do café, depois da panha é só chegar o cisco e tentar aproveitar essa matéria orgânica para a sua lavoura. Tudo que você pode contribuir para manter essa umidade, eu acho que é válido, né? As radicelas é a boca da planta. É ela que precisa de umidade para absorver os nutrientes para a planta. E isso está acontecendo aqui em pleno período da seca. É uma lavoura muito bonita, mas vou te falar, não representa o município todo, porque não é todo mundo que faz essa prática. Aqui está dando certo. Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo, as últimas chuvas vêm trazendo um alívio para o produtor rural. Mas ainda é insuficiente para recuperar a vitalidade das plantas. A chegada do cisco pode ser uma aliada nessas horas incertas, podendo manter essa umidade no solo. Eu posso te falar que 50% do vingamento dessa flor é por causa dessa umidade. Então vai ajudar. Agora, o produtor não faz só isso. Ele faz as outras práticas, que é a adubação química e mais as pulverizações. Mas sem essa prática, não estaria desse jeito. A lavoura estaria seca. Aqui a gente pode ver, ela está verde, com o vingamento da flor, entendeu? Flor bonitas, perfumadas. E isso tudo por causa da umidade debaixo do pé de café, advindo da chega de cisco.